Olá, pessoal! Muito boa tarde pra você! A semana está começando... Sobe só, aumenta o som. A semana está começando, tem que começar com energia, com vibração. A segunda-feira é cheia de energia, um dia bonito em toda a região. E ainda por cima, que é uma semana mais curta, não é? Temos um feriado aí na quinta-feira. E eu já te convido nesse clima gostoso pra passar essa semana aqui com a gente, no SBT e você. E sabe por quê? Porque nós preparamos uma semana especial, repleta de assuntos legais, de coisas que você em casa precisa saber. Olha só, por exemplo, o que nós vamos ter hoje. No SBT e você de hoje, nós vamos falar sobre procrastinar, que é deixar pra resolver depois aquilo que já poderia ser resolvido agora. E ainda, tudo sobre como montar um currículo perfeito. E aproveite as dicas, porque fim de ano é o melhor momento pra você conseguir um emprego. A partir de agora, no SBT e você. Hum, e olha só, tem cheirinho bom no ar. A Aromazil está chegando no SBT com seus produtos de higiene e limpeza. Com uma linha completa para cuidar do que nós mais priorizamos. Você conheça o gel adesivo Aromazil. A solução que você procurava para manter o vaso sanitário cheiroso com uma aplicação simples e revolucionária. O aplicador é exclusivo. Basta posicionar o gatilho e pressionar para a saída do gel, sem precisar tocar as mãos na cerâmica. O seu banheiro ficará por muito mais tempo com o agradável cheirinho de limpeza. Cada embalagem rende seis aplicações. Com isso, o produto pode durar até seis semanas. Disponível em embalagens com aplicador mais refil e apenas o refil nas fragrâncias lavanda, citrus e marine. Além disso, pastilhas adesivas Aromazil são a maneira mais conveniente e discreta de manter o seu vaso limpo. E ter sempre o banheiro perfumado. É prático e discreto e cada pastilha dura até 400 descargas. Basta colar na parede do vaso sanitário e pronto. Tem também a linha de difusores de ambientes Aromazil para o seu quarto, banheiro, sala, escritório. Ele é duradouro, prático. Tem um preço super acessível e tem nove fragrâncias. E essa é a linha de essências de uso geral com perfume de longa duração com 140 ml. 15 fragrâncias e pode ser diluído em até 10 litros de água, gente. É economia, praticidade para você e sua família. São mais de 400 produtos para cuidar bem de você, do seu carro, da sua casa, do seu melhor amigo. Você encontra os produtos Aromazil nos melhores supermercados, conveniências e lojas do ramo. Acesse o site aromazil.com.br Pessoal, vou falar de um assunto agora que tem tudo a ver com quase todo mundo. Você sabe o que é procrastinar? É isso mesmo, procrastinar. O brasileiro é cheio disso. Quer deixar para resolver depois, dar uma empurradinha com a barriga e resolve depois. Deixa para depois. Mas dizem que aqui em Rio Preto o negócio não é bem assim. Dizem que os ruprotenses não procrastinam. Será? Vamos para as ruas. Senhor José, o que é procrastinar? Procrastinar é quando a pessoa deixa tudo para depois. Amanhã eu faço, amanhã eu vou, amanhã eu deixo para depois e acaba bagunçando a vida da pessoa. O senhor deixa para depois ou o senhor gosta de resolver isso? Não, eu já sou meio ansioso. Então, o que tem que ser feito, tem que ser feito agora. E eu faço no momento. Às vezes a gente dá aquela prorrogadinha, mas não para outro dia, no mesmo dia. Eu acumulo muitas funções e acabo tomando conta de muito mais do que eu consigo. E aí, tudo para a última hora é querer fazer tudo ao mesmo tempo depois. E acaba que muitas coisas não acabam ficando para trás. O brasileiro, ele costuma deixar sempre tudo para a última hora. Eu, como professora, eu costumo sempre planejar minhas atividades diariamente. Então, assim, sou muito organizada. Coloco tudo, planejo até o tempo. Coloco no papel a sequência, o que eu tenho que fazer durante o dia. Às vezes, como dona de casa e trabalhando fora, eu tenho até que cronometrar o tempo de levar as crianças, buscar as crianças. É isso que acontece. Faço tudo com antecedência. Depois eu não deixo nada para a última hora. Qual que é a vantagem de resolver as coisas antes e não deixar tudo para depois, tudo para a última hora? A vantagem que eu tenho quando eu resolvo de imediato é que você tem o feedback de imediato. A resposta daquilo que você busca imediatamente. Se você prorroga, com certeza, os seus ideais, as suas conquistas, vai ser mais demorada também. Ter uma agendinha sempre e anotar as prioridades. O que é prioridade para você estar executando? E deixar as coisas secundárias para depois. Se der tempo, a gente faz. Se não der tempo, pelo menos as prioridades estão concluídas. E qual que é a vantagem de ser organizada? É que você acaba atingindo todas as suas metas, né? Se for no trabalho, você atinge as suas metas. Se for na vida pessoal, você mantém a sua família, a sua casa organizada, né? O tempo com os filhos, horas de lazer também. Eu acredito que seja isso. E você tem alguma dica para dar para o brasileiro que deixa tudo para a última hora? Olha, se você, por exemplo, vá assistir a um jogo, não vá na última hora, vá antes. Eu sempre digo o seguinte, os motoqueiros na rua são todos apressados. Por quê? Porque sai na hora certa. Sai 10 minutos antes para trabalhar. Sai 10 minutos antes para ir a uma balada. Porque aí você não vai precisar correr. Você não vai precisar passar no semáforo fechado. Você não vai fechar alguém que está na sua frente. Enfim, a tua vida será muito melhor. Pois é, para você que procrastinou, chegou tarde no Enem, agora tem que esperar o ano que vem. Tem que sair mais cedo de casa. Eu vou começar com o Everton Alves, que é psicólogo. Everton, tudo bem, Everton? Tudo bem. Olha, acho que poucos assuntos são tão brasileiros quanto procrastinar. O que é procrastinação? Pois é, procrastinar tem muito a ver em deixar de fazer aquilo que nós poderíamos fazer agora para depois. É aquele, por exemplo, é quando a gente deixa o despertador tocar mais uma vez, né? Ah, deixa eu tocar mais uma vez, depois eu acordo, né? E às vezes nem acorda, né? Então tem várias coisas nesse sentido. Então é justamente isso, deixar de fazer algo que poderia ser feito agora, mais tarde. E por que é tão comum? Por que a gente deixa para depois, fica empurrando com a barriga? Ah, depois a gente resolve, depois eu passo lá, depois eu limpo a casa. Pois é. É tão comum porque é um hábito. É um hábito que a pessoa adere, né? E sempre vai se comportar dessa maneira, né? Então o comportamento dessa pessoa sempre vai ser da mesma maneira. E muitas vezes existem alguns estímulos reforçadores. Então, por exemplo, ah, deu tempo, eu consegui fazer. Então quando acontece por cargas d'água, por ter dado certo, isso é estimulado. Então a pessoa, ah não, vai dar certo, dá tempo, né? Só que muitas vezes, muitas coisas não ficam da maneira como poderiam ficar, ou seja, melhores, por conta dessa questão da gente deixar para depois, né? Isso a gente pode levar para o ambiente de trabalho, né? A gente pode levar para a nossa vida pessoal, para as relações sociais, em todos os contextos. Para todas, né? Realmente. Exato. A gente pode dizer então, Everton, que procrastinar é um vício? É cultural mesmo da nossa população? Exatamente. É muito comum, né? A maioria de nós procrastina em algum momento da vida. Pois então, e quando vira um problema? E quando, por exemplo, o fato de procrastinar impede que eu consiga um emprego, porque depois eu vou procurar, ou impede de eu cuidar da minha saúde, porque depois eu vou no médico. Quer dizer, pode virar, a gente está falando das questões do dia a dia, mas isso pode virar um problema muito sério. Exatamente. Isso pode ser crônico e ser considerado em algum nível, por atrapalhar muito a vida do sujeito, por deixar, por exemplo, que as atividades atrapalhem estresse, nervosismo. Tudo isso aumentado pode trazer muitos prejuízos para a vida da pessoa, né? Agora, procrastinar tem alguma coisa a ver com preguiça? Também, né? Muitas vezes, o que acontece? A gente precisa dar o primeiro passo. E essa preguiça, ela pode ser algo até que a gente aprendeu, né? Então, por exemplo, quando os nossos pais simplesmente deixam a gente fazer no nosso tempo, quando nós somos crianças, e não estimula para que seja feito agora e coloque uma regra, isso vai sendo um comportamento muito comum, tranquilo, fica tudo bem. Então, esse hábito, ele acaba passando para todas as pessoas da família. Então, a criança também, ela pode aprender esse comportamento e ter os prejuízos por conta de se comportar dessa maneira. Muito bem. Olha, mande perguntas para a gente, porque é um assunto que tem a ver com todo mundo, e às vezes a gente pode pensar em situações que nós não imaginamos aqui, mas que você já pode ter passado pelo fato de procrastinar. É, Bertão, daqui a pouquinho eu volto, tá bom? Tá joia. E pessoal, mudando de assunto, eu vou receber agora aqui no nosso estúdio a Viviane, a Viviane Alves, ela já está aqui esperando a gente, ela é artesã e vai mostrar para a gente como é que se faz um objeto que nós mostramos, até chegamos a mostrar na semana passada aqui no nosso programa. Hoje a gente vai ensinar como faz. Tudo bem, Vivi? Tudo bom. Então, você procrastina? Geralmente não. Olha, só um exemplo, gente. Viviane Alves é um exemplo. Nós vamos ensinar a fazer o que hoje, Vivi? Um esconde-chave. Um esconde-chave. Lembra que nós mostramos na semana passada? A chave está escondidinha aí dentro. Isso. Puxa, ela esconde. Muito bem. Para a gente fazer o esconde-chave, nós vamos precisar de feltro, né? Isso. Aí as cores nós vamos dar aqui o branco, o preto, dois tons de azul. Tem a lista lá, o feltro, que é branco, preto, azul, mas você pode usar com a cor que bem entender, não é? Isso, bem, pink. A gente vai usar aqui um rosa, um pink. A argola de chaveiro, isso é importante. Vai precisar também de botão e miçangas, tá bom? Tá anotando aí, ou tira foto da televisão. Cordão cru ou de seda, isso também é muito importante. Cola quente ou de silicone, se você for usar a cola quente. Cuidado, não é aquela quente mesmo. Linha de meada, é isso? Isso. Olha, linha de meada. Agulha e agulha, é isso mesmo. Isso. Muito bem. Aí a gente vai mostrar pro pessoal em casa mais uma vez. Olha só, pra você fazer com esses itens que vocês estão vendo aí, você faz esse esconde-chave. Maravilhoso. Lembra que nós falamos na semana passada pra você que mulher tem a bolsa cheia de coisa, hein, Vivi? Cheia de coisa. Põe dentro que é facinho de você encontrar a chave depois. Bom, primeiro passo, Vivi, como é que começa? Primeiro passo, o molde. Aqui é a frente de uma Kombi. Então tem o molde da Kombi, aí a gente separa ele com os detalhes. As rodas, o farol, o para-lama e os vidros. Tá tudo separadinho. Tudo separadinho. Ah, gente, então, ó, vamos mostrar isso pro pessoal em casa, entender, ó. Aqui a gente tem o molde, ó, que é essa Kombi vista de frente. A Vivi fez esse molde e do lado tem o mesmo molde, mas desmontado, é isso? Em pedaço. Em pedaço. Olha aqui, ó, pessoal, entender certinho? Ó, olha que legal. Quer dizer, isso aqui é um desenho que você fez. Isso. Muito bem. Pessoal em casa pode fazer também. Não precisa ser uma Kombi, pode ser um outro objeto, né? Muito bem. Molde feito. A partir dele, pica ele pra poder montar as etapas. Legal. A partir de papel, a gente passa tudo isso pro feltro. Duas cores, uma clara e uma escura, e a mesma coisa. A frente e os pedaços, ó, o para-lama, os vidros, os faróis e as rodas. Entendi. Então, o que que era um pedaço de papel que você fez, por exemplo, o para-lama aqui, ó. Você fez o para-lama aqui de papel. Olha só. Olha o para-lama aqui. Esse aqui é um para-lama, gente. Isso. Um para-lama ali. E aí, ela usou esse molde pra cortar no feltro. Isso. É isso? É isso. Nossa, é muito legal. Isso. E a partir disso tudo picado, a gente começa a montar. Deixa eu pegar outro. Ah, entendi. Entendi. É um quebra-cabeça, hein? É um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça de feltro. Olha os detalhezinhos da janela. A gente faz um pontilhadinho com um pontinho palito. Quer um pontinho atrás, outro na frente. Dá tempo de mostrar? Dá. A Daniel tá mostrando aqui, ó. Olha aqui, ó. Vai ser o vidro, né? Isso. Da frente da Kombi. Que tá sendo... Que foi cortado separado. E agora a Vivi costurou ele aí com esse detalhe de propósito pra ficar mesmo com cara de vidro, de uma Kombi. Isso. Muito legal. Um detalhezinho. Simples, simples. Entra com a agulha e sai. Quer dizer, a agulha entra aí com a linha pra dar esse acabamentozinho que fica... Isso, esse efeito do pontilhadinho. Perfeito. Muito bem. E assim com tudo, ou não? Com tudo. Ou tem coisa que você colou? Não, a maioria eu colei. Ah, tá. Os detalhezinhos tá só no vidro. Entendi. Certo. Então aqui a gente tem o detalhe do vidro. Isso. A partir disso pronto, a gente cola os pedaços. Olha aqui. Muito bem. O que eu achei interessante é que o feltro, você pode até me corrigir se eu estiver errado, mas ele cola mais facilmente ou não? Bem mais facilmente. Não é? Ele é um produto fácil de você lidar. Isso, porque na verdade ele é um monte de fibra compactada, então ele fica bem aderente à cola, de todo tipo, tanto a fria quanto a quente. Muito bem, aderente. Falou a palavra que eu queria. O Vivi, então vamos pensar aí pessoal de casa que fez o molde, cortou as etapas e aí já colocou o vidro. A gente vai parar o nosso artesanato aqui e daqui a pouquinho a gente volta pra encerrar. Tá bom? Porque aí nós vamos ter que colocar o fiozinho e onde vai ficar a chave, né? Isso. Muito bem pessoal. Daqui a pouquinho eu volto aqui com a Vivi pra gente continuar montando esse esconde-chaves que é muito útil. E tem mais um recadinho pra vocês. Olha isso. Promoção Garagem Recheada Rondon. No aniversário Rondon você concorre a 10 superprêmios e ainda aproveita ofertas incríveis. Claro, um carro zero quilômetro recheado de produtos e nove motos. É tudo de bom, não é? Pra participar é muito fácil. Cliente cadastrado é só informar o CPF no caixa no momento das compras, retirar o cupom nos tótens e depositar na urna. E aí, ó, boa sorte pra você. E tem mais. Toda semana um supercombo recheado de ofertas. E pra ficar por dentro das novidades, acompanhe as redes sociais do Rondon e acesse o site supermercadosrondon.com.br. E não esqueça, um carro zero quilômetro recheado de produtos e nove motos. O sorteio é no final de fevereiro. Aniversário Rondon. São ofertas e promoções que vão agitar a cidade. E depois do intervalo nós vamos falar sobre como montar um currículo sem erros. A gente volta já. Estamos de volta ao vivo com o SBT e você nesta segunda-feira em toda a região. Segunda com cara de quarta, né? Porque são só três dias, né? Depois tem um feriado aí na quinta. E chegou o momento de conhecer os prêmios do SPCAP para quem mora em Presidente Prudente, Arassatuba e região. No primeiro prêmio você concorre a 10 mil reais. No segundo prêmio, 20 mil reais. No terceiro prêmio, 30 mil reais. No quarto e grande prêmio, duas S10 cabine dupla. Nos giros da sorte são 10 prêmios de 1.500 reais para você concorrer. O sorteio acontece domingo, dia 18 de novembro, aqui no SBT Interior, às 9 horas da manhã. O certificado de contribuição custa só 10 reais e a realização é do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. Pessoal, olha isso. Vocês sabiam que há 85 anos, nesse mesmo dia, era divulgada a foto? Que traz dúvidas até hoje da existência de um monstro. Não adivinhou quem é? Então vamos conhecer no Nem Te Conto. Já ouviu falar no monstro do Lago Ness? Nem te conto! Os primeiros relatos são do século VI, mas foi em 12 de novembro de 1933 que a história começou a levantar suspeitos de que poderia ser real. Isso porque pela primeira vez foi capturado o possível avistamento do monstro. Não precisa nem dizer que o registro feito pelo fotógrafo Hugo Gray despertou a imaginação de pessoas no mundo inteiro. Além de movimentar o turismo na Escócia, a estranha criatura conhecida como Ness é retratada em vários filmes. Apesar de não ter comprovação nenhuma científica, o interesse pela história levou à instalação de uma webcam para transmitir imagens online em tempo real para caso o monstro do Lago Ness resolver aparecer. Tem uma câmera, é isso? Mostrando o lago 24 horas por dia para o pessoal ficar procurando quando aparece? Olha, exista ou não, eu já tenho um certo medo dele. Que coisa, monstro do Lago Ness. Vamos mudar de assunto? Você que está procurando emprego, principalmente agora no final do ano, que é uma época oportuna para isso, né? Porque sempre há algumas vagas que depois podem se confirmar para o ano que vem, aquelas vagas temporárias, não é? Mas se você está pensando ou já está nessa fase de soltar currículo no mundo, nós vamos conversar agora com a Daniela Sandrine, que é supervisora de RH. Tudo bem, Daniela? Olá, Flávio. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Prazer em nós a gente receber. Ô, Daniela, tem muita gente assistindo agora ao SBT e você que está pensando em fazer o seu currículo, ou já fez, quer saber se está certo, se está errado, se colocou todas as informações que precisa. Então nós preparamos um material aqui para você comentar para a gente. Pode ser? Claro. Vamos ver então aqui no nosso telão. Primeiro, quais são os erros comuns em currículos? Flávio, veja bem, tanto no programa de estágio, como no programa temporário, numa contratação temporária, ou até mesmo num seletista comum, é importante que esse candidato tenha por base que currículo nada mais é que o seu histórico pessoal, seja dos seus dados, seja das suas habilidades comportamentais feitas. Entre os erros mais comuns, né? A questão de português, né? E que vocês vão estar abordando aí. Então, se a gente for colocar alguns tópicos, por exemplo, esquecer de incluir os dados para contato. Por favor, a gente não vai errar um negócio desse, não é? Principalmente dados que estão desatualizados. A grande questão hoje é telefone, e-mail, são dados que se mudam constantemente. É verdade. E endereço também. Então é importante que esse candidato se atente à questão de dados pessoais, idade e principalmente celular e e-mail. Muito bem. Tem mais um ponto aqui que a gente vai colocar, que é a pessoa que esquece exatamente o que você falou, de manter o currículo atualizado. Gente, atualiza o currículo. Vai lá, dá uma olhadinha. Às vezes mudou o telefone, mudou o endereço, mudou alguma coisa. Exatamente. Ou até colocar um curso a mais, a gente acabou fazendo, não é? Sim, ou alguma experiência de trabalho que desenvolveu recentemente. Com certeza. Vamos ver mais um erro aí que o pessoal costuma cometer. Não incluir o campo objetivo ou preenchê-lo mal, que é importante. Currículo é veracidade, simplicidade e eficiência. A grande questão aqui é, para onde você quer exatamente ir? O que você quer desenvolver? Então não adianta você simplesmente colocar o currículo extremamente aberto. Se você é um estudante de nutrição, você quer desenvolver habilidades na área de nutrição, não uma área administrativa aberta propriamente dita. Muito bem. Vamos ver mais um ponto aí que é um erro. Sobrecarregar o documento com textos, cores, imagens, aquele currículo todo colorido. Vamos começar por foto. Foto você coloca somente se solicitar. E fotos adequadas. Não é qualquer ambiente de fundo que nós podemos ter como foto em um determinado currículo. Pode ser uma selfie. Exato. Principalmente as festas. Ah, toma cuidado com a sua selfie. Que é tão comum. Que é tão comum entre todos, né? Um outro fator importante, os textos muito longos. Geralmente o currículo é uma página. O máximo duas páginas que contém objetividade. Perfeito. E cores, né? Exatamente. Vamos ver mais um ponto aí importante. Fazer elogios ao próprio comportamento. São dois fatores muito importantes. Primeiramente, quando você pede uma referência, você nunca vai colocar aquele que não vai com a sua cara, digamos assim. É verdade. Um outro fator importante é você se autoelogiar com alto número de qualidades. É bom que se utilize sempre o bom senso. Ah, então pode falar, mas bom senso. Qualidades todos temos. Exatamente. Mas não esse sobressalto. É. Tem mais algum ponto aí? Vamos ver. Olha só. Erros de português, claro, né? Isso é muito sério hoje, tá, Flávio? É cada vez mais periódico encontros de currículos com erros de português grosseiros. Ou até gente que usa o internetês. Exatamente. Que é uma influência diária nossa. É verdade. E às vezes é natural. É muito importante que nesse momento sente-se, planeje, organize um currículo com qualidade para que possa ser entregue e automaticamente ser convocado. Muito bem. E mais um, esse você até chegou a comentar. Gente, pelo amor de Deus, você não vai mentir no seu currículo. Não pode. Sem contar que, né, você vai se colocar numa situação muito constrangedora. Com certeza. Você imagina você colocando no seu currículo que você é um expert em 2D e 3D, um AutoCAD. E o empresário solicita, né, o profissional de recursos humanos que você faça um teste na frente de outras pessoas, inclusive. Então acho que não é interessante. Pois é. É um risco muito grande. Ou você coloca que você tem o inglês fluente e está só no The Books on the Table. Exatamente. Vai ter uma hora que você vai ser desmascarado, né? No máximo hot dog. Vamos ver então agora os acertos, ou melhor, as orientações positivas a respeito dos currículos. Seja objetivo. Objetivo. Uma página já está bom. Exatamente. E colocar exatamente o que se pretende, qual é a área que se pretende, o que se quer desenvolver. Perfeito. Acho que nós vamos chegar aí. Quer ver? Vamos ver o próximo aí, o nosso modelo de currículo síntese de qualificações. Exatamente. Vai tudo a ver com um negócio bem feitinho ali, rápido e sem muita enrolação. As habilidades. As habilidades, mais um tópico aí, vamos ver, modelo de currículo, atenção, experiência profissional. Exatamente. O que você já desenvolveu, seja ela em carteira assinada, conforme todo mundo fala ou não, ou alguma área que você já prestou algum serviço. O importante, se você tem um currículo vasso, é não descrever muitas, entendeu? É colocar as mais recentes. É que tem gente que talvez pensa assim, meu currículo é tão pequenininho, vai me desmerecer. E é ao contrário. É ao contrário, exato. Pelo menos as três ou quatro últimas, no máximo. Muito bem. Vamos ver aqui o ponto para a gente finalizar. A formação acadêmica, óbvio, para todo mundo saber. E tem mais um tópico, formação complementar. Conhecimento informático, a pacote office, que é a internet, enfim, né? O inglês, se é fluente, se é básico. Os cursos que já desenvolveram anteriormente ou não. Muito bem, Daniela. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre esse assunto. Vou pedir para você ficar à vontade. Pode sentar aqui no nosso sofá. Muito bem. Sabe por quê? Porque nós vamos voltar a falar daquele assunto, que tem tudo a ver com quase todo brasileiro. E agora a gente vai chegar num ponto que ele é até um pouco constrangedor para quem está entrevistando. Viu, Everton? Procrastinação. Procrastinação. Por que a gente só procrastina aquilo que não nos dá muito prazer? Primeiramente, porque não dá prazer. Não dá prazer. A gente não gosta, não tem um estímulo para nos incentivar. Então, é muito comum que a gente adie e deixe para depois. Ninguém vai chegar na sua casa e falar assim, vamos tomar um sorvete. Você vai falar, depois a gente vai. A gente vai agora. Com certeza. Não é? Sem dúvida. E você até chegou a citar, mas acho que é importante para as mães, para os pais que estão assistindo a gente agora. Como é que trabalhar? É possível prevenir para que, por exemplo, uma criança não seja um adulto que acabe procrastinando bastante? Com certeza. Na nossa formação, nós sabemos que, por exemplo, muitas coisas que nós, que os nossos pais praticam, enquanto adultos nós também praticaremos. Então, a gente precisa colocar, então, por exemplo, a criança fala, ah não mãe, depois eu guardo os brinquedos. Filho, você vai guardar agora, por favor. Depois nós vamos fazer a outra atividade, a gente vai fazer tal coisa, mas tem que ser tudo estimulado, né? Então, quando existe essa tendência ao estímulo, vai facilitar com certeza esse processo de adaptação. Por quê? É um hábito. Então, se existe esse hábito, esse hábito é reforçado, com certeza existe uma grande probabilidade dessa criança crescer um adulto, um adolescente após adulto, com esse tipo de comportamento, né? Não deixando essas coisas para depois, simplesmente seguindo a vida. Tem uma outra questão importante também, é que a criança também aprende na observação. Com certeza. Se você é um adulto que procrastina na frente da sua filha, do seu filho, ela vai aprender, vai aprender isso daí como uma regra que ele vai acabar seguindo errada pela vida. Isso. É, com certeza. Por exemplo, vamos supor que uma mãe tem uma listinha que ela segue com as prioridades, com os focos que ela precisa seguir. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente deixa para o aqui agora e esse aqui agora, a gente usa esse aqui agora como o que é urgente. Só que a gente não tem como prever como vai ser o nosso futuro. E aí, quando a gente deixa de fazer uma coisa que nós poderemos fazer, podem chegar outras demandas e isso pode fazer com que a gente deixe para depois. E vamos ter os prejuízos. Então, por exemplo, ter essa listinha que essa mãe usa, esse pai usa, e a criança vê, nossa pai, o que é isso? O que é isso que está aí nessa sua lista? E aí a criança vai começando a ver esses comportamentos e ela vai imitar. É muito comum. É muito comum. E também, se você procrastina bastante, deve ser comum que seus problemas virem uma bola de neve. Com certeza. Eu vou te citar um exemplo. Eu preciso fazer compra e limpar a casa. Se eu já tivesse limpado a casa, só teria que fazer compra. A gente vai acumulando coisas, não é? E de repente surge uma emergência, uma emergência e você não vai conseguir fazer esse seu propósito. Exatamente. Gente, acho que é impossível a gente falar não procrastine. Em algum momento a gente vai acabar fazendo. Mas faça com moderação. É isso? Isso mesmo. Com certeza. Muito bem, Everton. Muito obrigado pela sua participação aqui no SBT e você. E uma ótima semana. Muito obrigado. Tá bom? Muito bem. Gente, ó, tem um recadinho agora para eu dar para vocês. Porque já não é de hoje que nós estamos falando isso. Então, fica de olho porque o prazo está terminando. Ô, de casa, é dia 28 de novembro. Agora falta pouquinho para o sinal de TV analógico ser desligado em todo o estado de São Paulo. Você viu que muitas cidades já desligaram, não é? Ó, São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Presidente Prudente. E no dia 28 de novembro será a nossa vez. Então, corra, porque o tempo está acabando e você pode ficar totalmente sem sinal se não se preparar. Para que isso não aconteça, instale hoje mesmo o conversor e a antena na sua TV. O sinal digital já está disponível, é grátis e tem muito mais qualidade de imagem e som. E atenção, muitas famílias já retiraram o kit gratuito com antena e conversor, instalaram e já estão assistindo TV com o sinal digital. Então, não fique para trás. Tem muita gente que tem direito a este kit e não sabe. Então, basta você acessar sejadigital.com.br ou ligar para 147 com o seu número NIS em mãos. A ligação é gratuita, você escolhe dia e hora para retirar. Então, não vai perder mais tempo. Retire e instale hoje mesmo o conversor e a antena. Faça parte dessa mudança. Prepare já a sua TV. Falta pouco para todo o estado de São Paulo ser 100% digital. Se liga aí, 28 de novembro só vai ter sinal de TV digital. Não esquece, 28 de novembro e novembro passa sim. Dúvidas? Ligue grátis para 147 ou acesse sejadigital.com.br. Vamos para o intervalo, gente. Daqui a pouquinho a gente volta com o SBT e você. Estamos de volta, SBT e você, ao vivo nesta segunda-feira. E vamos conhecer os prêmios do Saúde Cap dessa semana para quem mora em São José do Rio Preto e região. No primeiro prêmio você concorre a 10 mil reais. No segundo prêmio, 20 mil reais. No terceiro prêmio, 30 mil reais. No quarto e grande prêmio são duas S10 cabine dupla. No giro da sorte, são 10 prêmios de 1.500 reais para você concorrer. O sorteio acontece domingo agora, gente, dia 18 de novembro, aqui no SBT Interior, às 10 horas da manhã. O certificado de contribuição custa só 10 reais e a realização é do Hospital de Amor. E olha, Daniela Sandrini, Supervisora de RH, está aqui com a gente? Nós estamos recebendo muitas perguntas dos nossos telespectadores, através das nossas redes sociais. Pessoas que estão em dúvida sobre como montar o currículo, né? Por exemplo, vamos começar aqui, deixa eu ver aqui com a Gisele, de Monte Aparazivo. Gisele, o que eu faço para o meu currículo se destacar dos demais, já que são todos mais ou menos parecidos? Flávio, é o que nós conversamos. Conversamos, currículo é naturalmente objetividade, eficiência e veracidade. O importante é que ele contenha todos os itens necessários que foram abordados aqui, de forma que esse currículo possa ficar atrativo, que esse entrevistador do lado de cá possa visualizar o perfil desejado para aquela função. Muito legal. A Cláudia, Cláudia de Mirandópolis, olha que legal, Mirandópolis. Ela trabalhou seis meses numa empresa, mas ela foi demitida. Ela deve colocar essa experiência no currículo dela? Sem dúvida, seis meses de atividades aí em um determinado campo é extremamente considerável. Então é muito importante que ela aborde sim. Muito bem. Olha o Jorge de Birigui aqui, ó. O Jorge, ele viu que o currículo dele tinha erros depois que ele já tinha entregado o currículo. O que é melhor? Avisar a pessoa que está errado, pegar e corrigir ou, infelizmente, dessa vez foi errado mesmo? Olha, eu acho que ser honesto nunca é tarde, né? Então, realmente, o candidato, ele deve abordar, dizer que aquele currículo está desatualizado e que vai enviar para ele no final do processo seletivo, quando ele chegar em sua residência ou alguma localidade, que vai enviar o currículo atualizado. Muito bem. A Andréia, a Andréia de Fernandópolis, ela já foi à frente do currículo, ela já foi lá na entrevista de emprego. Ela quer saber como controlar o nervosismo na entrevista de emprego. Primeiro, é tratar isso com naturalidade. É natural que todo e qualquer candidato que concorra a uma vaga, a um processo seletivo, que realmente ele aborde essa questão pessoal. Eu costumo dizer que ansiedade, nervosismo, trata-se com prática. Então, é importante que ele vá para a frente do espelho e se prepare adequadamente para algumas perguntas, alguns questionamentos-chave, né? Que é o corriqueiro em qualquer processo seletivo. No espelho mesmo, vai lá e treina. No espelho, vai lá para dentro do banheiro ou quarto e comece a testar. E é natural que ele olhe e fale, né? Nossa, está ruim, né? Então, é natural, é prática mesmo. Exato. E coloque também, Flávio, para esse entrevistador, que ele está nervoso. Ele pode abordar, falar, olha, é o meu primeiro processo seletivo ou coisa parecida. E do lado de cá, tenha sensibilidade também de deixar o candidato mais tranquilo, mais suave, para que desenvolva um processo com qualidade. Legal. Ó, o Matheus, Matheus de Badiba City, um abraço para todo mundo de Badiba City. Ele colocou uma pergunta sensacional aqui, ó. Aliás, é uma dúvida que eu tenho também. Ele começou a fazer um curso, não concluiu o curso. Ele deve colocar não concluído o curso ali, não concluído? É. Informação de atualização, como a gente abordou, é muito importante. A grande questão é o começo e o término dele. O que nós temos que abordar é se ele teve alguma vivência de experiência, ou se aquilo trouxe para ele alguma bagagem para que possa melhorar o currículo dele. Se foi algo muito momentâneo e que não agregou em nada, é inútil colocar. Perfeito. Tem uma questão que eu acho importantíssima a gente colocar aqui. Por exemplo, se você está pleiteando uma vaga numa empresa de advogados, num local assim, talvez você tenha um estilo de currículo. Mas, por exemplo, você vai tentar uma vaga numa... Você é publicitário e vai tentar uma vaga numa empresa de publicidade. Aí você talvez tenha, pelo fato de ser uma empresa que trabalhe com criatividade, com coisas desse tipo, a oportunidade de ousar um pouquinho. Exato. Ou não. É cada vez mais comum nós recebermos currículos cada vez mais criativos. Isso. E não há nenhum impeditivo em relação a isso. O que é importante é que se ele seja objetivo, coeso e consistente. E a criatividade automaticamente vai ser um fator que vai somar positivamente. Muito bem. Quais são as três palavras que você falou mesmo? Veracidade. 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 Vai mentir. Próxima. Eficiência. Eficiência. E? E? Veracidade. Ixi, esquecemos. Esquecemos. Veracidade, eficiência e coesão. E coesão. Para ser bem rápido e passar o recado, né? Obrigado. Prazer é nosso. Muito obrigada. Agradeço. Muitas dúvidas chegaram. Quer dizer que o pessoal em casa está de olho nesse assunto. Estamos à disposição. Muito bem. Muito obrigado. E olha, vamos voltar para falar com a Vivi? A Vivi, lembra, você que está assistindo a gente desde o começo, que nós começamos a fazer aqui o nosso esconde-chaves para colocar lá na bolsa e não perder a chave. É ou não é? É isso aí. Muito bem, Vivi. E eu lembro que nós falamos que nós cortamos os moldes no feltro. Isso. Você já passou aí a linha nos vidros e colou os detalhezinhos. Todas as partes. A gente passou a linha para dar um detalhezinho e cortou o que estava solto, igual o desenho no papel. Aí você caseia a partir da roda e da volta. Aí deixa um pedacinho, um espacinho em cima para poder passar o cordão com a argola de chaveiro. Ah, essa parte eu queria ver. Como é que você faz essa parte? Coloca a argola aqui no meio. Olha o detalhe da mão dela agora, gente. Olha, que legal. Passa por dentro. Opa. Ela está passando a linha, olha só, na argola. Isso, por dentro da argola. Por dentro da argola. Que é isso que vai dar todo o sentido, né? Isso, para poder puxar. E nas duas pontinhas a gente colocou duas miçanguinhas que estão no material complementar. Aí ele fica assim. Ah, tá. Então, é até interessante falar dessas miçanguinhas. Elas são fundamentais para quê? Para que o fio não escape daqui. Isso. Vai prender. Deixa eu mostrar de assim, olha, que fica mais fácil. Pessoal, em casa, olha, você vai colocar as miçanguinhas aqui em cima, porque aí na hora que você puxar aqui embaixo, olha, as miçanguinhas vão segurar. Aí quando você precisar que a chave fique escondidinha, é só você, ops, puxar aqui. Ó, aí dobrou, pôs na bolsa, não vai perder nunca mais. Não. Não é mesmo? É isso aí. Gostei. Então, é isso. Gostei mesmo. Agora, é... E aí decora com um botão que estava no material. Algumas pessoas não conhecem, só um botão bom B, que é encapado de qualquer cor que você quiser. Aí coloca um feltro aqui, usa essa matriz. Aí coloca e ele encapa, ele fica assim. Então, isso aqui é um botão encapado. É um botão encapado. Puxa, olha que legal. Vamos mostrar um detalhe desse botão aí, ó. Encapadinho, da cor da nossa Kombi, que é rosa, estava assim. Aí a Vivi foi lá, encapou e ficou assim. Isso. Isso aí. E aí veio aqui pra ser a frente da nossa Kombi, que é onde tem a marca da Kombi. Isso. Depois de tudo terminado, isso, seria o símbolo da Kombi aqui em cima. Depois de terminado, cola as rodinhas em cima. Olha aqui, muito legal, muito legal. Terminou. Terminou. Pra quem tem bolsa grande, é uma mão na roda. Olha só, que coisa, que trocadilho com a nossa Kombi. Deixa eu mostrar uma parte do seu trabalho aqui. Posso? Posso pegar? Pode, pode pegar. Olha aqui, você que fez... Esse aqui é o chapeleiro maluco? Isso. Não, quem fez esse foi a minha irmã. A sua irmã? Trabalha junto. Ah, é de família o negócio. Olha aqui, ó. Ela trabalha com artesanato. Se você tá assistindo a gente agora, esteja onde você estiver, e você viu o chapeleiro maluco, você tem 20 anos ou menos. Se você viu o visconde de sabugosa, você tem 30 anos ou mais. É isso aí. É mesmo? É. Se você ficou na dúvida, você tem entre 20 e 30. E esse aqui é inteiro de feltro? Inteiro de feltro recheado com fibra acrílica. E como é que você aprendeu a fazer? Eu faço artesanato a vida inteira. Então, ao longo dos anos, você vai conhecendo material, conhecendo técnica, desistindo de umas, engrenando na outra. E a facilidade do feltro é porque ele é bem versátil. Você pode fazer qualquer coisa com ele. Foi até o que nós comentamos, né? Olha só, esse aqui. Explica pra gente. Isso aqui é o tal da moda do momento. O unicórnio. Isso. Não é? Isso. Isso é uma guirlanda pra maternidade. Geralmente coloca em cima o nome e ele embaixo. Olha aqui. Eu mostrei tortinho, mostrei tortinho. Aqui, ó. Agora vai ficar melhor, ó. Isso. Então, tem o filhinho nasceu, a menina nasceu, o menino nasceu. Coloca lá. Muito legal. Gente, você viu que é um universo rico? É que, infelizmente, são materiais mais trabalhosos pra fazer, não é? Isso. Quem se interessou, pode procurar um curso, pode procurar um local. É ou não é? Tem muita coisa na internet, é bem versátil. Muito bem. Vivi, muito obrigado. Adorei, viu? Não, por isso. Muito bom. Gente, e olha esse recadinho pra você que tá acompanhando o SBT e você. Atenção, galera de Panorama e toda a região. Nos dias 14 a 18 de novembro acontece o famoso Pan Verão no Balneário. Aliás, um dos balneários mais lindos do estado. Dia 14, a dupla do momento, Antony e Gabriel, aposta em show com o DJ Paulinho. Dia 15, Paulo Maia, o furacão do forró, no melhor estilo safadão e na sequência, Paulinho DJ. Dia 16, Paula Matos. Logo após vem a banda Jair Supercap Show. Dia 17, sabadão, Pedro Henrique e Rafael. Na sequência tem a banda Sempre Tem. E no domingo, matinê com o Giancarlo, que é o Cirilo aqui do SBT. E pra fechar com chave de ouro, Paulinho DJ. Lembrando que no domingo a entrada será franca. Leve toda a sua família e seus amigos. Pan Verão 2018 em Panorama. O melhor carnaval fora de época de toda a região. Procure os pontos de vendas, garanta já a sua permanente kit com abadá completo. Realização, Associação Comercial de Panorama, com o apoio do Governo Municipal de Panorama e também do SBT Interior. E, gente, amanhã, é claro, ao vivo, vamos estar aqui com o SBT e você. E nós preparamos um programa muito especial. A gente vai falar sobre etiqueta. Mas é uma etiqueta diferente. É uma etiqueta inclusiva. Você vai saber os detalhes dessa etiqueta inclusiva amanhã. E também vamos falar sobre raiva. Mas não é aquela raiva do cachorro. É a raiva do sentimento. Raiva mesmo. Que, infelizmente, a gente sente de vez em quando. Não é como trabalhar isso. Quais são os malefícios disso pra nossa vida. Raiva vai ser o assunto de amanhã. Tem também a Praça do Povo é Nossa com o Jean Dornelas. Então, vou te esperar amanhã, meio de 15, aqui no SBT Interior, no nosso SBT e você. Acabou o nosso tempo por hoje? É isso? Gente, obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Até amanhã. Beijo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.